O que é o Scott Dixon, depois da coletiva? Scott, como eu te questiono, e é maravilhoso ver como você está correndo, como o controle do carro, o retorno do carro, o retorno do carro, como você medirá-lo por mais de 20 anos? Eu acho que é sempre algo que eu gostei, é encontrar os balanços, é o mesmo com quem está nesse nível, e obviamente a competição agora é muito difícil, e é sempre muito divertido, mas a sensação é muito, o que um carro gosta pode ser totalmente diferente do outro, especialmente os set-feitos na rua e na rua, mas os ovais são o mesmo, a única diferença com os ovais é que você não pode ir além disso, você tem que ser realmente cognizante de entender o que você tem com o carro, e como você pode trabalhar para fazer isso melhor. Ok, só para você saber, Mr. Enzo Ferrari, muitos anos atrás, disse que quando o carro tem um filho, ele perdeu um segundo. Você tem três e vai ser mais rápido do que nunca. Sim, eu tenho mais pagas para pagar, então eu tenho que ganhar mais dinheiro, é por isso que eu disse ao Chip quando eu tive o meu primeiro filho, então, definitivamente, quando tivemos o primeiro filho, eu estou empurrando, mano. Você é a real história de estar com você no momento. Parabéns, muito obrigado, ótima corrida. E aí E aí E aí E aí